Maria Madalena, de 54 anos, foi uma das vítimas do desabamento desse fim de semana. Apesar dos laudos, relatos e do histórico de deslizamentos, o prefeito de Niterói disse ontem que o morro da Boa Esperança não é uma área de alcoolismo. Em 2012, houve um, ainda na gestão anterior, um inventário sobre áreas de alcoolismo. Quarenta e duas áreas de alcoolismo. O subsidiar, inclusive, a importação pela Secretaria de Defesa Civil, vai ser entre. Nenhum estudo indicava essa área como uma área de alcoolismo. É uma área que nunca havia sido registrada com alcoolismo, que era uma única previsibilidade que eles pensavam que isso poderia acontecer. Em 2009, a Universidade Federal Dominense incluiu o mapeamento de todas as encostas de Niterói. O estudo durou três anos e classificou o Banco da Boa Esperança como área de médio risco. O coordenador disse que o objetivo do estudo era não só orientar as ações de compensação, mas como evitar que as pessoas ocupassem essas áreas perigosas. Esse trabalho de prevenção de riscos de julgamento é muito importante.